Parabon Coração Mas o amor Sabe um segredo O medo pode matar No seu coração Água de beber Água de beber Água de beber Camara Água de beber Água de beber Camara Parabon 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 Eu nunca fiz Coisa tão certa Entrei pra escola Do lado Perdão A minha casa Vive aberta Abre todas as portas Do coração Água de beber Água de beber Camara Água de beber Água de beber Camara Um Parabon 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 Suá museums